Lamentável o que aconteceu na Ucrânia na partida do Shakhtar Donetsk, onde Dentinho e Tailson foram ofendidos com gritos racistas. Mas, de novo, aqui no Brasil também tivemos um caso lamentável de um homem na arquibancada gritando para um segurança negro. Olha a sua cor, olha a sua cor! Enquanto alguma autoridade importante não tomar uma decisão dura para valer, e o homem, que é tão inteligente, chegou às estrelas, foi à lua, cria foguetes, computadores, curas medicinais. Não aprender uma coisa tão simples, que é o respeito ao próximo, é uma capacidade intelectual para desenvolver máquinas e uma incapacidade social para se relacionar. Enquanto isso não mudar, não tem jeito. Uma pena. Até mais.